A formação é decisiva para inserir o jovem no mercado de trabalho. Trabalhadores, empresários e entidades do ramo industrial discutiram hoje como preparar melhor essa mão de obra. Na palestra, o professor Francisco Cordão, conselheiro do Conselho Nacional de Educação, falou sobre a educação para o mundo do trabalho. O professor enfatizou a necessidade de uma educação básica de qualidade para obter bons resultados na produtividade nacional. Para que a empresa tenha condições de competir, tanto internacionalmente quanto nacionalmente, ela precisa de trabalhadores que tenham competência para mobilizar, articular e colocar em ação seus movimentos, suas habilidades. Depois da palestra, empresários, educadores e alguns líderes públicos ficaram reunidos aqui no evento para discutirem estratégias para inserirem jovens de 18 a 24 anos no mercado de trabalho, principalmente aqueles que estão sem estudar e nem trabalhar. A sociedade daqui de Palmas respondeu bem ao nosso convite e creio que nós temos grandes possibilidades de elaborar bons projetos para esses jovens aqui. É fazer com que o jovem entenda a grande importância de saber que hoje a educação, com o ensino e aprendizagem voltada para a qualificação e empreendedorismo, prepara ele para o mundo dos negócios. Sérgio é empresário e já trabalha no Tocantins há 25 anos. Ele sabe a importância da qualificação de mão de obra dos jovens no mercado de trabalho. Nós entendemos que a indústria precisa de melhores profissionais, a falta de mão de obra qualificada é grande dentro do Estado, não só no Estado do Tocantins, mas a nível de Brasil. E a proposta é trazer de volta o aluno em sala para dar mais base no ensino fundamental, preparando para que ao retornar ao ensino técnico, ele tenha um conhecimento mais profundo e se torne um profissional melhor. No dia 30 de outubro, acontece o Encontro Nacional em Brasília, onde os coordenadores de cada Estado levarão contribuições.